Boa noite a todos, quero cumprimentar as autoridades e agradecer a todos pela presença na primeira reunião ordinária dessa gestão e poder contar com a presença dos senhores nas demais, para que possamos ter uma legislatura bem sucedida. Indicação número 09 de 29. Senhor Presidente, Avenida Francisco de Souza, os vereadores que esta subscrevem, após tramitação legal, solicitam que seja remetida ao Executivo Municipal a seguinte indicação, que seja feita a instalação de um poste de iluminação na rua Isa Pinto Ferreira em frente à casa da senhora Miriam Engenheira. Justificativo, esta indicação justifica-se por inúmeras cobranças dos moradores que enfrentam dificuldades ao transitarem pela referida rua e também a falta de segurança que os moradores enfrentam pelo fato de que em um período profundo a mesma encontro sejam dispostos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Paulo com as atletas 3 de fevereiro de 2009. Vereadores, Siléia Ferreira e Valdez do Nascimento Nacional. Indicação em discussão. Encaminha-se. Indicação número 10 de 2009. Senhor Presidente, Avenida Francisco de Souza, os vereadores que esta subscrevem, após tramitação legal, solicitam que seja remetido ao Executivo Municipal a seguinte indicação, que seja feito o término da galeria situada à rua Prefeito José Afonso de Almeida, em frente à Copedra, e a construção de uma outra galeria na rua Jorge Regente de Andrade, que fica próxima à rua da Copedra. Justificativa. A obra inacabada está causando diversos problemas, como, por exemplo, dificuldade do tráfego de pedestres e maquinários, podendo causar acidentes, principalmente com crianças, que ficam ficando no aquele local. Manilha entupida dentro da área da Copedra, que está com a possibilidade de causar assoreamento, ou seja, já começou a causar assoreamento devido à chuva. Enfim, além de causar transtornos, a obra não está sendo útil para sua finalidade. A construção da outra galeria servirá para que a água da chuva e a água das casas vizinhas não invadem o que sal da casa do senhor Paulo Sérgio da Silva e Valdinei. Salas das sessões da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, 3 de fevereiro de 2009. Vereadores, Siléia Ferreira e volta do nascimento Maciel. Indicação e discussão. Aprovada em Caminhos. Muito obrigada. 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 Obrigada.